Eu já vi que tem esse tamanho da lanterna, mano. Isso aqui é um tijolo e tem uma... Eu sei. Aqui, Criativa, você onde fica a laranja, vermelha, azul, verde, amarela e branca. Eu peguei a laranja, ela tava aqui, ó. Eu tava aqui na... como é que chama? No túnel. Pegando a chave azul. A chave azul não fica na cozinha aqui. Criativa, a chave azul é aleatória, tem três spawns. Ai, eu vou morrer. Ai, eu tô tentando descobrir aqui. Esponja de limpeza? Eu buguei a Pig. Eu buguei a Pig. Espécime 78. A Pig tá vindo aqui. Ai, esse roque precisa da amarela. Vai pra cu. Você tá onde, Criativa? Ai, eu vou morrer. Eu tô vivo aqui. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí, Criativa. Pega a chave branca. É, tô indo não. Aqui, ó, chave azul. Tem que tomar. Tem que tomar. Me espera aqui. Me espera. Eu peguei a chave vermelha. Onde que eu uso aqui? É do outro lado azul. É do outro lado azul. Tá, põe a chave aqui. Tô indo aí pra cima. Tá bom. É pra liberar esses caras? Não. Não desce. Não, não, não. Um banheiro? O quê? Eu vi o tutorial do MiniTai e eu aprendi algum pouquinho. Ah, Pig tá aqui. Nossa. A gente vai ter que pegar com bug de câmera. Tenta pegar com bug de câmera. Não, peraí, ó. Eu sei pegar muito fácil. A Pig tá bugada. Tá bugada presa. Aqui, ó, com o bug de chave. Peguei! Eu peguei fazendo bug! Aqui, Isla! Não, mas peraí. Será que não tá no Corão? Isso, você... Ué. Ela falou o código? Sim, ela falou. Peraí. Eu só vou saber algum dia. Eu tenho que vir nela. Obrigado por me libertar. O código é 7141, Renan. A gente tem que pegar todas as chaves pra... A gente poder ir embora. O código é 7141. A gente tem que pegar todas as chaves. Aqui, ó. Peguei mais uma chave. Chave cinza. Vai, Isla. A gente tem que pegar todas as chaves pra escapar. E é individual, né? É, tá bom. A gente só tem que se ajudar. A gente já passou 200 segundos e nós não achou nem a chave azul ainda, véi. Ah, mentira. Quem vai ter que começar de novo? Mano, que coisa horrorosa. Bora lá. Bora aqui, ó. Eu vou ativar o botão. Ativei, desce. Ah, tá. Ativei, beleza. Daqui é todo o botão V. Abri. Ah, o parkour. Não, mole. Não, mole. Mas o problema é se a gente não pegar a chave azul até lá, filho. Mas não adianta nada. Ai, mãe. Mas é mais frio. A gente não pegou nem a chave amarela. Cara, eu vou na chave laranja logo de uma vez. Tá, vai. Eu pulei aqui. Tá, vai. Espécime... Acho que tem que vir no 5. No direto. Tem aqui... Ah, esse aqui é o Jeff. Tem um Jeff. Ai! Ai! Ai, eu tô apanhando. Ai, a chave amarela. Peguei. Não! Alguém tranca ele ali. Alguém tranca. Vai, Rena. Vem rapidão. Vou fechar na hora certa. Ai! Caramba, esse bicho é muito rápido. Ô, velho. Filha da mãe. É que ele fica campeirando aí. Espera aí, velho. Vai, fecha, fecha. Mentira! É o fim é fechado! Gente, vai só do presente. Ela tá na hora de funcionar, droga. Dava, bora subir. Ó, se eu não me engano, falta a chave preta. Falta a roxa, a rosa e mais... A cinza. Ah, não. A cinza eu tô. A cinza cerca pra liberar aqui, ó. Só que a gente ainda... Ah, precisa aí. Eu estou... Bora. Bora pro labirinto. O labirinto fica aonde aqui? Tem o labirinto. Aqui, ó. Geralmente fica... Aqui, ó. Precisa da verde. Aqui, ó. Cinco. Abre. Aqui tem algum bicho que mata nós? Ou é só o labirinto? Só a pig. Só a pig. Vem pra cá e mata. Se não tiver bugada. A pig? A gente já prendeu ela. É. Mas é que a gente prendeu ela. Sério? Mas ela tem a chave verde também? Achei. 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 Tá onde? Tá no... Peraí, eu tenho que... Eu não sei. Eu esqueci. Peraí. Vai na chave verde. Onde é, Renato? Caraca, parece um lego essa lanterna. Opo. É um lego aqui, ó. A luz dela também é um lego. Pelo menos ilumina, né? Vai reto até o final. Tem que reto e vai até o final. Caraca, a gente nunca ia encontrar isso aqui. Opo. 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 Obrigado, Renato. Chave roxa. Falta a rosa. São dez chaves. São dez. E a preta. É a preta. Esponja bobe. Esponja bobe. A chave rosa fica ali no canto. Fica ali numa capelinha. Do lado do labirinto. Pra cá? É aqui mesmo. Aí precisa da chave roxa. Pô. Púrpura. Pega a rosa. Falta só a preta, Renato, pra gente se escapar. Olha, não lembro mais. Não. Eu lembro. O Minitai pegou acho que aqui, ó. Vamos aqui, vai. Vou te mostrar. Só que a gente... Aqui, ó. Vamos pra cá. Cuidado aí com o Jeff. Eu acho que é pra cá mesmo. Eu acho que é aqui. É aqui. Talvez. Ai, passou coisa ruim. Ai, caralho. Ai, não. Tem que vir pra trás. Tomei um sustão. Ah, esse aqui é o do labirinto. Calma. Vai, agora passa pro buraquinho. Cuidado ainda. Vai, agora passa pro outro buraquinho. Nossa, foi pro louco. Sai pela chave amarela. Aqui a gente tem que vir aqui, Isla. Vai, 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 vai. Não, aqui a gente tem que vir aqui também. É a cara do bicho, Renato. É a cara do bicho, tio. A chave preta tá aqui. Eu te disse. Pega, vai, vai, vai. Ah, morri, droga. Também morri. Não, só sobrou eu. Islando. Não, o Islando tava cheio de chave, mano. Ai, o Jeff. Ai, eu vou ter que correr. O Jeff. Ai, eu já sei pra onde eu vou ter que ir. Eu vou ter que vir pra cá. Aí, vim pra cá. Chave amarela. Galera, eu acho que eu vou conseguir zerar. Não. A Pig. Ai, véi. Acabou o tempo, mano. A Pig agora dá hit kill? Que isso? Não, véi. Eu tava no cachorro. Não, é igual a atleta. Mas clica bastante não. Vambora. Renanóis, vai ser feliz. Renatinho. G aqui pra chave cinza. Ó, véi. Que barulho é esse? Nove. Chave cinza. Aê, foi. É aqui. Vamos finalmente zerar. Pegando todas as chaves. Nossa, o cara morreu aqui tentando. Mas já que ele não conseguiu, a gente consegue. Cadê a Bede? Pegamos! Só ia escapar! É boa, mano. Agora é só esperar o vídeo do Minitum pegar 50 mil likes pra nós ganhar a skin. Vou dar like agora. Nossa senhora! O que é isso? Isso! Olha o tamanho do meu pulo! O pneu superou! É bom! É bom! É bom ir, é bom! É bom ir, é bom! É bom ir pra lá! É bom ir, é bom! O que é isso? É bom ir, é bom ir, é bom ir. É bom ir atrás das chave! Obrigado.